Música No início da noite, podemos observar o planeta Marte no horizonte oeste, na constelação de Touro. Ele fica visível até às 7 da noite. No dia 27, a Lua Crescente estará acima do planeta Vermelho. A leste, podemos ver Júpiter, visível na constelação de Virgem até às 5 da manhã. Saturno aparece a leste às 9 da noite na constelação de Sagitário. Antes do amanhecer, a leste, surge Vênus no horizonte, na constelação de Peixes, a partir das 4 da manhã. No dia 25, a Lua Minguante estará ao lado do mais brilhante dos planetas. O Zodíaco é a faixa do céu percorrida pelo Sol em seu trajeto anual pela esfera celeste. E abriga as famosas constelações conhecidas pelos signos do horóscopo. A região mais ao sul do Zodíaco é dominada pela constelação de Aquário. Conhecida desde a época dos Babilônios, o Aquário era associado às intensas chuvas que marcavam o inverno na Mesopotâmia. Os gregos incorporaram essa representação, retratando Aquário como o jovem herói Ganymede vertendo uma jarra de água sobre o peixe austral. Apesar da sua posição privilegiada na esfera celeste, a constelação de Aquário não possui estrelas de primeira grandeza. As mais brilhantes são Sadal-Melik e Sadal-Sud, nomes árabes que significam estrelas da sorte. Foi nessa constelação que recentemente foi descoberto o sistema planetário Trapiste I, com sete planetas orbitando uma estrela anã vermelha, e que já foi assunto aqui no Céu da Semana. Aquário é famoso por abrigar as chuvas de meteoros dos Delta Aquarídeos e Eta Aquarídeos. Ambas são razoavelmente intensas e boas de serem observadas no hemisfério sul. Os meteoros Eta Aquarídeos podem ser vistos nas noites de 5 e 6 de maio. São meteoros originados da poeira deixada pelo cometa de Halley em sua longa órbita em torno do Sol. Já os Delta Aquarídeos podem ser observados entre 29 de julho e 6 de agosto. A região do céu em torno de Aquário contém muitas constelações associadas à água, representando peixes e outras criaturas aquáticas. Nos próximos programas vamos falar um pouco mais sobre esse interessante Oceano Celeste. Até lá e Céus Limpos a todos! Oceano Celeste. Legenda por Sônia Ruberti